Eu tive que colocar ela pra fora de casa e não me arrependo nem um minuto. Oi gente, estamos aqui mais um dia com o nosso quadro Simeone Responde e hoje quem vai responder todas as perguntinhas é a minha mãe. É isso aí, vambora. Gente, minha mãe ainda não tem a desenvoltura que eu já tenho pra falar com as câmeras, pra falar com vocês, mas aos pouquinhos a gente vai trazendo ela mais no canal e ela vai se acostumando com isso. E minha mãe vai também ler todos os comentários pra vocês que querem encorajar minha mãe a aparecer aqui muito mais vezes. Comenta aqui embaixo, que assim que a gente finalizar aqui nós vamos ler os comentários, minha mãe vai interagir com vocês também. Mãe, a primeira coisa que a senhora tem que aprender aqui na internet, no canal é pedir as pessoas pra se inscreverem, curtir e compartilhar. Isso aí, gente. Escrevam, curtem e compartilhem. É, tá quase lá. Então, volto a primeira pergunta. Dona Patrícia, qual é o lugar mais exótico que a senhora já fez amor? Numa selva lá em Cancún. Sério, mãe? Sério. Cheio dos bichos. Tinha muitas cobras? Não, cobra só uma. Cobrou ou não cobrinha? Mais ou menos. Um pouco venenosa. Patrícia, como se sente em ver sua filha numa posição tão importante e sendo referência para as mulheres? Nossa, só Deus sabe. Muito lisonjeada. Muito, 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 muito. É muito bom pra uma mãe. Que lindo. Dona Patrícia, como é a Simeone como filha? Hoje ela é 100%. E antes era o quê? Antes era... Nada, né? 10, 20, 30. Mas hoje ela é 100. O que importa pra mim é hoje. Amém. Como a senhora lidava com os erros da Simeone? Eu, graças a Deus, eu nem lembro mais dos seus erros. Então, não sei. Às vezes eu tenho dificuldade até de querer lembrar. Então, hoje eu nem lembro, nem gosto de pensar nisso, nem conversar, nem nada. A borracha existe pra isso, gente. Apagar não só as coisas boas, mas principalmente as coisas ruins. Dona Patrícia, qual foi a maior dificuldade na educação da Camila? Foi a educação mesmo. Você não tinha nenhuma. Eu detesto pessoas sinceras demais, elas se demonstram mal educadas. Então, você chegava a ser mal educada. Mas eu melhorei? Melhorou. Hoje eu consigo interpretar bastante as suas respostas. Gente, engraçado que eu continuo sendo sincera do mesmo jeito. Isso é uma coisa que eu realmente tenho notado uma evolução. Não é que antes eu não tivesse razão nas coisas que eu falava, mas eu falava de uma forma que ofendia as pessoas, que magoava as pessoas. Então, eu consegui, graças a Deus, aprender a ter um equilíbrio até na minha sinceridade. Realmente, a minha sinceridade doía. Por isso que eu acho que, às vezes, as pessoas, não só a minha mãe, mas as pessoas mesmo falavam. Eu era mal educada, mas eu era sincera, né? Então, continuo sendo, mas agora tem umas coisas que eu prefiro não falar. Antigamente, eu achava que eu tinha que falar tudo. Hoje você consegue ser sincera sem ser grossa. Que bom. Como a senhora, sendo mãe da Camila, lida quando vê alguém julgando o passado da sua filha? Horrível. Todos nós temos passado. Então, eu acho péssimo. Péssimo. Antes eu lia todos, hoje eu não leio nenhum. E hoje também, em mil comentários, dois, três são maldosos. É, já diminuiu bastante, gente. Eu acho que a minha curva, assim, de comentários negativos, ela diminuiu muito, muito. A minha mãe realmente tinha um hábito, assim, chegava a ser inacreditável. Se eu postasse uma foto que tivesse um milhão de comentários, ela conseguia ler todos aqueles comentários. E eu sempre falava, mãe, para de ler, não fica lendo. A gente já é ruim ler. Imagina pra mãe que sente tudo em dobro, mas agora ela parou com isso. E sempre falei, mãe, bloquear, eu não gosto de bloquear ninguém. Ela tem essa tese dela também, que eu só ignoro. Não, tem que bloquear. Se você não bloqueia, a pessoa continua ali te enchendo, te perturbando. Mas que bom que você conseguiu evoluir e parar de ler. Hoje, praticamente, não tem nenhum comentário ruim mais. E quando a gente lê algum, a gente já sabe até quem foi. É, porque é muito direcionado. Então, gente, fica o recado, tá? A gente sempre sabe de onde tá vindo. Exatamente. Vocês acham que eu sou cobra? A dona cobrona tá aqui, ó. Dona Patrícia, um conselho que sempre ouviu e nos daria hoje? Seja grato. Ingratidão é a pior coisa na vida de uma pessoa. Então, seja grato a tudo. Primeiramente, adeus. Todas as perguntas aqui, 90% foi baseado no meu passado. A gente supera, a gente esquece, mas a sociedade não esquece, né? Não esquece. Mas que bom, né? Porque até nisso a gente consegue ajudar em alguma coisa. Quando a Camila estava com pessoas não muito bacanas, a senhora fez algo para lhe impedir ou lavou as mãos? Não, nem eram não muito bacanas, não é? Elas não prestavam mesmo. Nossa Senhora. Eu tive que colocar ela pra fora de casa. E não me arrependo nem um minuto. Pé na bunda também, leva a pessoa pra frente. Gente, essa história aí da minha mãe ter me colocado pra fora, isso dá um vídeo muito top aqui no canal. Nós não vamos falar sobre isso agora, porque esse quadro aqui é o Simeone Responde. Mas se você quer saber como foi essa história, como foi o dia que a minha mãe botou minhas coisas tudo num saco preto de lixo e me botou pra fora, comenta aqui. Se chegarmos a 3 mil comentários, nós vamos gravar esse vídeo e a senhora vai contar. Vou contar. Mas não foi eu que coloquei a sopa no saco de lixo, foi você que colocou. É, no saco foi eu, né? Porque era a única alternativa que eu tinha, mas nós não vamos contar mais nada sobre isso. Nada, nada, nada. Quem quiser saber, comenta aqui embaixo. Dona Patrícia, se pudesse ver o futuro, o que diria para a Camila de anos atrás? Tá vendo, gente? Todas as perguntas são sobre o meu passado. Antes, minha filha, eu achava que você tinha perdido aí muitos anos da sua vida. No mínimo aí mais de duas décadas. Hoje eu vejo que não. Que tudo hoje na sua vida tem embasamento do que você foi, da maneira que você viveu a sua vida. Então eu, às vezes eu me sinto sem passado. Então uma pessoa sem passado, ela não tem muito a ensinar pra ninguém. É, e se tem uma coisa que eu tenho nessa vida é passado, viu? Passado esse que eu já esqueci que vocês sempre fazem questão de me lembrar. Graças a Deus. Porque aí eu boto meu pezinho no chão de novo, eu lembro de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. Vamos encerrar o nosso vídeo aqui. Vamos. O nosso quadro Simeone Responde com a minha mãe. Lógico que ela vai voltar muito mais vezes. Você que tá me assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, comente aqui. Quem vocês querem ver aqui no quadro Simeone Responde no próximo vídeo. Mãe, obrigada mais uma vez. Obrigado você, minha filha. Obrigado sempre. Peguei minha mãe aqui, ó, rápido. Ela veio ver o Samuel Fesenta aqui que você vai fazer um quadro comigo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.